Eu sou o Fábio Azevedo, eu trabalho com o Mercado Livre de Energia e Autoprodução. Acho que a gente já veio fazer alguns eventos aqui em Cuiabá, e já veio também em Sinop, aqui no Mato Grosso, nessas duas cidades. Aqui estão as nossas redes sociais, onde a gente posta conteúdo. Basicamente, o que é isso? Deixa eu falar um pouco de mim aqui. Eu sou o diretor da Mercos Energia, a gente foi pioneiro em colocar usina de geração distribuída com Mercado Livre. Qual é a grande diferença nisso? A gente tem um ganho em encargos, a gente tem um ganho em incentivos, a gente não tem mais horário de ponta, a gente paga só 50% ou 0% da demanda contratada, e para consumidor do Grupo A, isso se torna muito atrativo. A gente vai apresentar alguns cases e até com empresas que vocês conhecem, como a Forteleve, por exemplo, que a gente está transformando toda a matriz deles em autoprodução. Qual é a diferença? O ticket médio de uma usina residencial, ela deve ficar ali, de 50 a 100 mil reais. Isso aí, 99% das usinas que são vendidas, elas estão nesse range. Na autoprodução, qualquer usina que você fizer vai ser 250k, vai ser meio mega, vai ser um mega. Eu comecei a carreira com construção naval, eu era coordenador do projeto da Lava Jato. Como vocês podem ver, eu não fiquei rico, então eu não roubei junto com o pessoal. Mas isso aqui foi a gente construindo lá no Japão e na Noruega. Por que isso? Porque quando eu saí da indústria naval, que basicamente tem uma cidade flutuante, com 36 megas de geração lá em cima d'água, que eu fui trabalhar com Mercado Livre, a gente tinha um viés de engenharia um pouco mais apurado. Então, quando veio a primeira usina, a gente acabou topando o desafio. Então, sabe aquele dito que o pessoal diz, sem saber que era impossível, ele foi lá e soube? Pronto, a gente quebrou a cara, apanhou, mas aí saiu. Em 2018, saiu a DVM Vidros, lá no Maranhão. Foi a primeira usina que a gente colocou como autoprodução. E foi a primeira autoprodução no grupo equatorial em escala de geração distribuída. Por que a geração distribuída? A gente tem dois tipos de geração, distribuída e centralizada. Qual é a diferença? A centralizada, ela é centralizada, então ela é concentrada a um grande volume de geração. A distribuída, ela é distribuída por quê? Porque ela é localizada próximo aos centros de consumo. Então, toda geração que não é centralizada é distribuída. Massa. A partir de 2012, antigamente, a gente tinha muito... Quem trabalha aqui no mercado de energia com eletricidade, manutenção, antes de 2010. Quem aqui já mexia com isso? Tem uns cabos aqui meio cansados. Tem uns cabos aqui que eu acho que já brincavam, já mexia na área. A gente via muito projeto de co-geração. Geralmente, processo térmico. Alimento ou queima de bagaço de cana, queima de... Ah, esqueci o nome do brequezinho que o pessoal chama, que é biomassa. Cavaco de madeira, biomassa. E aí, se usava para gerar energia. Só que como é que funcionava antigamente? Tu gerava energia e injetava na tua fábrica. Tudo que passava pelo medidor ia para a rede, não voltava para ti. Então, em 2012, com a resolução 482, a gente teve a regra da compensação de energia. Por isso que se chama SCE, Sistema de Compensação de Energia Elétrica. Então, a gente começou a criar um mecanismo que o consumidor cativo, ele podia injetar essa energia e trazer de volta, compensando na sua fatura. Como isso ficou mais popular, acabou que a micro e mini GD ficou conhecida como geração distribuída. Só que lá na década de 90, já se abriu o mercado livre. Já começou o mercado livre, que abriu esse ano, em 1 de janeiro. Todo consumidor do grupo A passou a poder escolher seu fornecedor. E agora, a gente começou a se deparar com... Tá, se a mini micro é geração distribuída, isso aqui é o quê? Também é geração distribuída. Mas voltando, a gente tem dois tipos de mercado. O mercado regulado e o livre, a gente fala mais na frente. Se o cara está no mercado livre, ele é um autoprodutor. Se ele está no mercado regulado, ele participa do sistema de compensação. Beleza? Então, aqui a gente teve, em 2018, DVM vidros, 210K. Indústrias Becker, 2019. Isso aqui tem uma parada legal, que é o seguinte. A primeira falácia é que consumidor do mercado livre não instala usina. Vocês já ouviram isso? Pô, não adianta, o cara está no mercado livre, não vai instalar usina. Pelo contrário, o consumidor do mercado livre, ele é um consumidor, vamos botar assim, ele é um consumidor mais experiente. Ele entende um pouco mais, ele é mais refinado. Então, ele já separou energia produto e energia serviço. Com isso, o que é que a gente ganha? Ele começa a entender que esse custo que ele paga a distribuidora, ele podia usar para investimento próprio. Então, a Industrial Becker é um caso legal. Ele tinha uma usina de 200K, quando a gente chegou lá. Eles não sabiam se expandiam a usina ou iriam para o mercado livre. Eles expandiram e foram para o mercado livre. A gente colocou 500K. E esse ano, a gente estartou umas 750. Então, ele hoje é autossuficiente, com uma usina de 1.2 mega. E durante todo o processo, o mercado livre ajudou a impulsionar as economias. Fábio, como é que eu uso o mercado livre para vender usina? Simples. Sabe aquele consumidor do grupo A, que você bateu lá e dá 10%, 15% da economia, mas ele achava o investimento alto, porque ele continua pagando demanda, tem a questão do horário de ponta. Tudo isso a gente resolve aqui. Imagina que só a solar ia dar 15% com a queda do consumo de energia. E a gente dá mais 30% devido à migração dele ao mercado livre. Eu estou falando que a mesma usina do teu concorrente, que ia dar 15%, agora dá 45%. Então, ela fica mais atrativa. Sem falar que ela resolve outros problemas, como o cara pode trabalhar no horário de ponta, o cara pode aumentar a demanda e vai pagar só metade do preço, ele não precisa mais deslocar turno, ele não perde mais material por parar naquele horário de 5 às 8. Então, você começa a entender o processo do cara. Então, a gente não consegue só vender. É o que eu digo. Um projeto desse tamanho, você faz junto com o teu cliente. Por quê? Porque tu já vai ajudar ele a assinar uma dor dele. Aí teve a Plast, outro consumidor que já era livre, que fez o Magmei. E a Jacauna. Não sei se vocês conhecem a Jacauna por aqui, mas lá no Nordeste é bem famoso. O Erle Safadão tem negócio lá com eles. Outra marca que vocês conhecem é a Forteleve. Então, a Forteleve só lá a gente colocou no Mercado Livre. E a partir de 1 de janeiro, ela estava no Mercado Livre e agora virou autoprodutor. Então, a gente injeta energia, vende excedente. Aqui, de fato, a energia excedente, ela é vendida e a gente paga um boletim para eles. Eu vou deixar o QR Code. Quem aqui já foi atendido pela Forteleve? Quem aqui já? Depois tem uma foto daqui, aí tu marca o teu vendedor. Aí que ele mostra para vocês a fatura zerada deles lá. Outro cliente que vocês conhecem, a SSM, também está no Mercado Livre. Por que eu trago essas marcas? Porque o Mercado Livre, a venda de alto valor, a venda de high ticket, ela é uma venda de relacionamento. Cara, você não vai comprar um Rolex em qualquer esquina, aposta no vende, aposta para todo mundo e por aí vai. Por quê? Porque o cara não entende. O negócio dele aqui, o da SSM, é metal, da Forteleve é caixa d'água. Os caras não entendem de energia. Então, os caras precisam confiar em você. Uma brincadeira que eu faço sobre por que o Mercado Livre? Por que escolher o Mercado Livre? Por que escolher esse público? Esses são os 10 atletas mais bem pagos de todos os tempos. O Michael Jordan, todo mundo conhece. Quem conhece o Michael Jordan, levanta a mão. Todo mundo conhece o Michael Jordan. Cristiano Ronaldo, Phil Mixon. Ninguém, né? Ninguém conhece esse cara. Por quê? Porque dos 10 atletas mais ricos de todos os tempos, 4 deles jogam golfe. Aí eu pergunto a vocês, quem conhece alguém que joga golfe? Quem aqui já jogou golfe? Cola nele, ó. O dinheiro tá ali, ó. Ninguém conhece. Mas por que essa galera ganha tanto dinheiro? Por causa do público. Outro exemplo aqui de por que é importante vender para o público certo. Vocês conhecem esse cara aqui? Jeff Bezos da Amazon. Elon Musk. Conhece esse cara aqui, esse segundo lugar aqui? O cara é mais rico que o cara que fez a Amazon. E o cara fica trocando de lugar com o cara que manda foguete para a Marte. E o que ele faz? Ele vende bolsa e sapato para a mulher rica. Entendeu? Então, o que é importante, o que é tão importante quanto ter um bom produto, é você vender para o público certo. É o que eu digo. Um engenheiro pica, morre de fome, fica desempregado. Mas um vendedor safado, o cara tá sempre com as quantinhas dele e paga. Então, é muito importante você ter o público certo e fazer dinheiro. Esses caras são boníssimos. O que é que isso tem a ver com o mercado livre de energia? 40% do consumo do Brasil já está no mercado livre de energia. Dois terços desse volume é no grupo A. Só que isso representa apenas 0,2% das unidades. Não tá parecendo o golfe? Quase todo mundo faz qualquer outra coisa. Faz um pedaço muito pequeno de consumidores. pagam aí de 30 a 4 milhões em fatura de energia mensal. Isso aqui é uma consulta do Datafolha, né? Segundo ele, 8 em cada 10 brasileiros gostariam de mudar seu fornecedor de energia. Quem quer pagar mais barato? Levanta aí. Datafolha errou de novo. Eu gosto de dizer que a história não se repete, mas ela rima, né? Não acontece exatamente igual, mas é parecido. Esses são os países onde o mercado abriu. Basicamente, todos os países desenvolvidos são mercados abertos. A Rússia, cria confusão com todo mundo, era mais livre que o Brasil até 1 de janeiro, onde a gente abriu para todo o grupo A. Isso aqui, só para ter uma ideia, só supermercado puxa aí o crescimento do mercado livre. Por quê? Porque são grandes cargas pulverizadas. Esses caras aqui são sensacionais. Eu tenho um case lá no Ceará, que o cara pagava 330 mil, juntando as 5 unidades dele de energia. Gastava diesel, tudo. A gente baixou a conta dele para 170. Resultado, 130 mil por mês da economia. Ele paga uma usinha de 1 milhão e meio em um ano. Entendeu? Então, não é sobre vender energia, não é sobre vender mercado livre ou geração distribuída. É sobre entregar o produto correto para o teu consumidor. É sobre já levar o financiamento junto. Já fala que o teu distribuidor, cadê o financiamento? Já leva o financiamento junto. A economia faz um projeto, faz uma eficiência energética para ele. A economia dele vai pagar a parcela dele. Aqui a gente consegue fazer. E uma coisa engraçada é que com isso aqui a gente cria uma máquina de venda de grandes usinas. Como assim? Lembra daquele caso que eu mostrei a vocês lá da Industrias Becker? A gente começou com 200k em 2018, 2019. Quem aqui já expandiu uma usina que construiu? O cara fez a primeira parte e quis aumentar. Então, é muito difícil que depois que o cliente avaliou todo mundo, fez cotação e confiou em você, ele não cria uma relação de confiança e ele não faça o próximo projeto com você. É oito vezes mais fácil vender para quem você já vendeu do que abrir uma venda. É muito mais fácil manter um cliente do que abrir um novo cliente. Isso a gente sabe. A gente vai usar a mesma ferramenta aqui. Quando eles fizeram o mesmo projeto e ficaram satisfeitos com 200k, chamaram a gente e fizeram mais 200. Depois chamaram a gente e fizeram mais 750. Então, 2019 a gente teve 200, 2020 200, 2022 750. Agora, imagina que eu tenho 10 clientes. Eu não estou falando muita gente. 10 clientes eu vou atender bem. Eu faço 2 megas por ano. Projeto maior tem uma margem melhor. Vamos lá. Não percentualmente, mas absoluta. Sobra mais dinheiro. Não quero saber quanto eu vou dar desconto, o que é que eu vou fazer. Vai sobrar meio milhão no final do projeto. E é isso que a gente tem que se preocupar. Com quanto sobra no bolso. E esses projetos são muito bons para isso. Para vocês terem ideia do tamanho do mercado, até dezembro do ano passado a gente tinha 30 mil consumidores do mercado livre. Hoje já vamos em 44. Com a abertura do mercado a gente tinha 70 mil antes da abertura que já poderiam migrar. Não migraram o que não quiseram. E com a abertura do mercado mais 106. Vou transformar em 110 para facilitar meu lado. 110, 70, 180. 3 vezes 6, 18. O mercado vai aumentar em 6 vezes o tamanho do mercado livre. E é aqui onde está a oportunidade de vocês. E o pessoal de solar é o pessoal que está mais bem posicionado para pegar esse mercado. Por quê? Porque desde 2012, quando lançou a 482, que vocês batem em porta de cliente. Durante vários anos vocês bateram na porta de todo mundo. Bateram na porta de muito consumidor do grupo A. Já quis vender aquela usina que na época o mega era 6 milhões. 5 milhões o mega. Era o sonho de todo mundo. E não vendeu. Quase ninguém fez usina de 1 mega 2019 para trás. Só que o que é que a gente aprende com isso? Vocês já tem uma carteira de consumidor do grupo A. Com quem vocês já fizeram relacionamento. Já apresentaram proposta. Você não vendeu para a fábrica do cara, mas botou na casa de praia. O cara já conhece o seu trabalho. Então vocês são o player mais bem posicionado no mercado para curtir a abertura de mercado. Vocês já tem esse cliente. Quando a gente vier com a abertura do grupo B, CNPJ, abre mais 11,3 milhões. E BCPF, 76 milhões. Então hoje a gente está trabalhando com nada. É a hora de entrar no mercado. Tem dinheiro para todo mundo. Aqui nos próximos 10 anos vocês vão estar tudo rico aqui. Espero que vocês lembrem de mim. Como é que funciona o mercado livre de energia? Qual é o fundamento do mercado? A gente expõe a competição, tudo que for possível. E a gente regula onde for necessário. Então a geração, a comercialização e a compra de energia. A gente expõe a competição colocando ela no mercado livre. E a transmissão e distribuição a gente regula. Por quê? É o que a gente chama de monopólio natural. Não dá para a gente sair colocando poste em todo lugar. Então a gente tem que utilizar a rede de transmissão e distribuição existente. Mas a gente pode gerar onde a gente quiser e consumir de onde quiser. Como é composta a tarifa de vocês? Eu gosto de separar de forma simples em energia e uso do sistema. É o que eu chamo de energia, produto, energia, serviço. Tira foto isso aqui. Só que isso aqui vocês vão vender a usina de vocês. Isso é até o final do negócio que vocês não aprendem a vender com esse slide aí. O Tiago Fraga faz um sorteio de um investidor, um kit de 5K. Como é que vem a economia da autoprodução? Por que é tão bom? O uso do sistema é o que a gente chama de uso de ponta, fora ponta e demanda. Beleza? Com o mercado livre, a gente pode dividir pela metade o custo do uso do sistema, porque você tem um incentivo de 50% e energia você não precisa comprar. Então falando de uma maneira simples, a gente, 50% a gente corta, porque não vai precisar mais comprar energia. E metade da fatura da distribuidora também eu ganho de desconto, eu consigo dar até 75% de economia. Então aquele cara do Grupo A que pagava 200 mil de fatura e não achava interessante, agora vai cair para 50, ele tem 150 mil por mês para te pagar. Aí vem outro desafio. Como é que tu faz para transformar uma fatura de energia em um recebível? Você já fez. Você aliviou 150 mil do caixa dele, com esse 150 mil ele paga o financiamento dele. Se ele pagar o financiamento de 100 mil, é um milhão por mês. Ele pega o financiamento de 5 milhões e paga em 8 anos, contando os juros, 7 anos, sem tirar um real do bolso. Aqui vocês trouxeram a solução para ele. Vocês não trouxeram o problema. Aqui vocês ajudaram ele a viabilizar o sonho deles. Se vocês puderem tirar uma foto, marcar no Instagram, é fabio.azevedo, dá aquela moral. Tem umas carinhas conhecidas aqui. Outra dor. Aqui não tem muito. Mato Grosso é grande pra caramba. Mas uma dor que acontece muito lá no sul e sudeste. Lá, as distribuidoras, elas têm áreas de concessão pequenininhas. Aí o que acontece? Se você gera em uma área de concessão, não pode transferir pra outra. Aqui vocês têm uma distribuidora só pro estado todo? Uma distribuidora só, né? Pronto. Pernambuco, Maranhão, lá é tudo assim também. Lá pro Nordeste é tudo assim também. Eu sou lá de Recife, tá? A gente fica do lado do Shopping Recife. Quem quiser visitar a gente tá convidado. E lá é assim também. Só que aqui tem uma vantagem. Eu posso construir uma usina no Piauí e mandar a usina lá pro Rio Grande do Sul a energia e não tem problema. A gente pode gerar em qualquer lugar e consumir em qualquer lugar. Outra coisa engraçada é o seguinte. Qual é o horário caro da energia durante o dia? Qual é o horário mais caro? Horário de ponta. Então, o que é que o pessoal faz no horário de ponta? Ou desliga, ou diminui o consumo, ou põe gerador. Então, se a gente for olhar na lei de oferta e demanda, o horário de ponta não é o horário onde a gente mais consome energia. Aumenta o consumo por causa da carga residencial, mas a indústria alivia bem. Só que o que acontece aqui no mercado livre? Como o PLD é avaliado hora a hora, dá uma olhada aqui, ó. Tá dando pra todo mundo ver isso aqui? Uma barra azul aqui. Isso aqui é o PLD, horário. O que acontece? Depois da Revolução Industrial, a gente dividiu o dia em três turnos. Oito horas pra dormir, oito horas pra trabalhar e oito horas pro lazer. Lá em Recife, essas oito horas a gente fica no trânsito, de casa pro trabalho. À noite, muita gente alivia. Por causa do horário de ponta, o cara desloca turno, tira ali das cinco às oito da noite, ou das seis às nove. Ok. De madrugada, nem todo mundo trabalha. Nem toda indústria trabalha três turnos. Mas qual é o horário que tá todo mundo trabalhando? Durante o dia. Então, a solar, ela naturalmente já tem o benefício de gerar no momento que a gente mais precisa. Tá? Eu tô acelerando aqui, pessoal, porque tá acabando meu horário. Só se me derem mais um minutinho ali. Aqui são as novidades. A gente traz muita coisa nova pro mercado. A gente que trouxe a parte da autoprodução. A gente já fez a operação com criptomoeda, mas não é aquele faraó do Bitcoin, não, tá, gente? A gente usou mesmo com moeda, gerou com... Criou um autoprodutor e gerou energia. Jogou numa carteira, transformou em moeda e, no lugar de usar real, usou criptomoeda. Não divulga, porque eu não paguei o imposto. Tá aí o QR Code do nosso grupo. A gente tem um grupo para integradores. Tem uma galera lá. Eu acho que dá pra entrar. Então, todo mundo quiser, pode falar. Manda um oi lá. Sempre vai ter alguém do comercial. A gente ajuda vocês, tá? A gente tá com um projeto novo aí pra esse ano. Porque o mercado é muito grande e não dá pra pegar 92 milhões de consumidores sozinho. Então, a gente faz muito em parceria com o integrador. A gente não tem consumidor externo. Ou, a gente não tem comercial externo e a gente não constrói usina, né? Aqueles dias que eu falei pra vocês que eu construí, é tudo com parceiro local. Se a usina é aqui, faz o bid com vocês. E quem tiver menor preço, constrói pra gente. Lita meu Instagram. Pode tirar dúvida comigo também. E agradeço a vocês, pessoal. Agradeço a vocês aí pela atenção. Vocês podem me ajudar aqui? Bater palma aqui pra ficar bonitinho. Obrigado, pessoal!